Olá, meus amores! Tudo tranquilo? Aqui é a Kátia. Hoje eu venho com Farmers' Dynasties. E eu dormi aqui, ó, na minha caminha. São seis e alguma coisa. Está chovendo. Olha que chuvinha delícia! Vixe, estou toda molhada agora. Parabéns. Não tem opção de trocar de roupa nenhuma. Eu dormi. Apaguei essa luz. Ah, a luz está apagada. Queima a língua. Agora eu vou... Gente, eu apaguei a luz e a luz não apagou, não. Eu acho que, na verdade, eu acho que estava apagando sim. Era porque ela estava tão sutil. Só que, tipo, eu não tomo banho, né? Estou vendo nada aqui para tomar banho. Nossa, a casa desse tamanho só tem um banheiro. Bom... Eu vou... Deixa eu olhar aqui. Está tranquila a comida, mas eu vou preparar mais alguma coisinha. Eu não sei se eu vou precisar ir lá fora. Agora... Eu vou deixar já no esquema alguma coisa preparada. Lembrando que os itens que eu preparo do banheiro... Banheiro, ó... Da cozinha... Elas ficam dentro do meu... Elas vão direto para o meu inventário. Então eu vou preparar... E eu vou lá fora. Agora eu não sei se eu posso pegar chuva, né? Se, no caso, vai dar merda ou se eu posso me molhar. Não sei se eu posso pegar chuva. Eu vou pegar chuva e vou ficar de olho ali nos meus itens para ver se vai dar merda. Ó, a casa está toda consertada. Agora eu vou dar uma... Vou dar uma olhada no restante aqui e ver o que tem para... Para arrumar. Deve ter coisa para caramba para mexer aqui. Arrumei o parquinho também. Deixa eu ver essas cercas aqui, ó. Primeiro eu vou ajeitar o meu para depois, né? Vou descobrindo a marra se vai precisar de... Imagina, fio gripado. As grades não precisam, não. Eu acho que não. Precisa sim. Só não sei se são todas, né? Vou passar aqui colado e ver se vai aparecer alguma coisa. Se aparecer... Pô, eu tenho que... Como é que eu vou arrumar um gato? Filha, mãe vai ter que pegar um gatico. Tem que arrumar um gato. Opa, consertar, consertar. A gente está fazendo isso, tá? Eu estou passando perto das coisas aqui. Tirando os... Os prédios. Passando perto das coisas aqui para ver se... Aqui deve ter alguma coisa. Ó. É assim mesmo aberto aqui? Outra grade que eu vou passar. Opa. Vamos ver se precisa. Fechar. Não tem necessidade. Eu acho que vai precisar. Vai precisar, não? Tá de boa. Aqui? Essa grade aqui é assim mesmo? Que esse buraco? Que passa uma pessoa? Então, aqui também não deve ser não, hein? Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Mas e aqui? É assim mesmo? Jura que é assim? Ah, tá. Tem que descobrir os pontos dos negócios, hein? Tipo aqui, ó. Ó lá. Aqui deve ser a mesma coisa, ó. Aqui deve ser a mesma coisa, ó. Que organização. Que organização. Agora deixa eu dar uma zoada aqui dentro para ver. Vixe Maria. Pelo menos aqui é um andar só, né? Então... Consegue. Dá para consertar sem andame. Trabalhosinho, hein? Vamos dizer que tá trabalhoso. Fica bem bonitinho. Fica bem bonitinho. Fica bem bonitinho. Agora eu tenho que arrumar um gato. Fica bem bonitinho. 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 Ou só vai parar de chover quando... Mas eu remendei tudo já, não? A galinha, não é galinha? Ou não? Não sei qual é o bicho. É, gente, acho que aqui tá tudo consertado, né? Aqui embaixo não tá mostrando nada Também não Ah, parou de chover Dentro Pode ser porque tá tudo ok Agora eu vou... Deixa eu ver Pra onde eu vou agora? Deixa eu ver essa... Essa aqui Tudo ok Bom, o que eu tenho que fazer mais aqui? Deixa eu ver a casa, já consertei Ah, eu vou dar uma volta aqui atrás Pra cá Vou dar de pau Vamos lá 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto